Olá, aqui é o Hermelino Espíndola do canal Falando de Loja, tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário para falar daquilo que a gente mais gosta, falar de loja, falar de vendas, falar de resultados. E hoje eu quero trazer um desafio assim, poderoso. Você sabia que a pior venda que você faz é a venda à vista? Quando eu digo isso, muita gente assim, Hermelino, você sabe do que está falando, tem certeza disso? Absoluta. Fica comigo que eu vou te demonstrar isso na prática, com dados objetivos. Primeiro, é importante a gente entender o seguinte, quem compra à vista, compra pouco. Então, a gente sabe que o grande desafio na loja é vender bem, é vender bastante, é bater as nossas metas, e mais do que nunca, encantar os nossos clientes, fidelizar, etc. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Ok. Quando você traz para a venda à vista, esse cliente que compra à vista tende a ter um ticket médio muito baixo. O que significa isso? Que quando você parcela, quando você tem um instrumento de crédito que você facilita a compra, a aquisição do cliente, ele tende a gastar muito mais, comprando mais itens, ou seja, melhorando o PA, e comprando itens mais caros, ou seja, melhorando o valor médio do item vendido. Então, são indicadores, assim, estratégicos e fundamentais nos resultados de vendas, e quando você focaliza na venda à vista, eles são desprezados, porque o cliente, quando vai comprar, a primeira coisa que ele pede é desconto, não é? Ah, não, eu vou pagar à vista, quanto é que você pode fazer para mim? E, segundo, a hora que você monitora o valor que ele está comprando, sempre muito menos. Tanto que eu brinco que a diferença entre você vender uma calçadinha, uma TV de 50 polegadas, ou um carro, é a quantidade de parcelas, considerando o perfil médio do consumidor. Não é verdade? Então, para que eu tenha condições de vender volumes muito maiores, como um carro, eu tenho que fazer caber no bolso do meu cliente. Então, esse é o desafio que a gente tem na loja. Quando você olha isso, Irmeliano, como é que eu posso checar isso? Vou dar uma dica para você. Se o seu sistema não tem um relatório que mostre para você ticket médio por plano de pagamento, você mesmo pode, na sua loja, fazer esse monitoramento, esse levantamento por amostragem. Vou te dar a dica. Pegue um período, uma semana, por exemplo, dos movimentos de caixa, e separe as vendas que foram liquidadas à vista. Dinheiro, cartão de débito, PIX, enfim. As vendas que foram pagas à vista. Soma o total, o montante total, e divido pela quantidade para eu apurar o ticket médio somente nessa modalidade. E assim por diante. Quando paga-se no cartão para data, parcelado em duas, em três, se você já tem o crediário, quanto que é o ticket médio por cada plano. Quando o cliente parcela em duas, em três, em quatro, e assim por diante. Pegue plano a plano e faça esse levantamento, e você vai tomar um susto. Os planos mais alongados chegam a dar de seis a oito vezes a mais o ticket médio em relação às vendas à vista. O que isso conta para a gente? De imediato, é um número que extrapola o conceito de produtividade para você, assim, salta aos olhos. Por quê? Quando você vende à vista, você tem que fazer muito mais vendas para conseguir atingir um determinado montante de quando você faz a venda a prazo. Por outro lado, eu sei que a gente fica pensando sempre no caixa, mas é importante você considerar uma série de outros fatores que impactam diretamente na performance da loja, na retenção dos clientes, e mais do que nunca, nos resultados efetivos. considerando que você tem alternativas, e eu vou te mostrar que você pode entrar na venda a prazo com segurança e alavancando e melhorando os seus resultados. Mas vamos lá. Quando você olha para o cliente, quais são os impactos diretamente negativos que acabam ocorrendo quando você focaliza na venda à vista? O cliente que compra à vista, como a gente já demonstrou, compra pouco. Segundo, ele pede desconto, derruba a sua margem. Você tem que ter margem muito baixa para conseguir ser competitivo com a venda à vista. Terceiro, e por que isso acontece? Porque o cliente que vai pagar à vista pede desconto e compara com o mercado, porque ele focaliza só preço. E quando o seu concorrente está mais barato, ele compra lá, ou seja, ele não fideliza. Então, você olha que os dados que a gente mapeia são extremamente perniciosos contra a loja. Ticket baixo, margem baixa, não fideliza o cliente e não valoriza os demais atributos que você propõe na loja, como a qualidade do atendimento, o mix que você trabalha, a estrutura da loja que você oferece para o seu cliente. Isso tudo é desprezado, porque a única coisa que ficou focalizada ali, no centro das atenções, foi somente o preço. Então, com isso, você despreza todos os atributos que você investe no seu cliente. Não é verdade? Então, é tudo de ruim quando você tem isso. Por outro lado, quando você faz a venda a prazo, que você tem, especialmente o crediário na sua loja, e por que eu estou enfatizando o crediário? Porque, ainda que você parcele com o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito não é da loja. Ele é disputado por quem aceita cartão. Então, o cliente pode comprar, usar o limite do cartão dele na minha loja, mas ele também pode usar no posto de gasolina, ele pode usar no supermercado, na farmácia, no meu concorrente direto, e assim por diante. Então, eu não sou... É melhor do que a vista, porque o ticket médio é mais alto. Porém, eu não tenho o domínio do limite. O limite está disponível também para os meus concorrentes. Agora, se eu trabalho com o crediário, aí eu tenho o domínio total. O que implica agora, são outras questões que a gente resolve para você em alto nível. que seria, Hermelino, pois é, mas para eu alavancar meu crediário, eu preciso de segurança com relação à inadimplência, eu preciso velocidade na minha análise, eu tenho a questão da cobrança, enfim, existe uma série de fatores aí que eu preciso gerenciar. Isso a meu crediário resolveu para você em alto nível. A meu crediário consegue fazer uma análise de cadastro a partir de um cliente novo em três minutos. É impressionante o que a tecnologia pode fazer. Por quê? Porque ela tem motor de crédito. São outros conceitos para analisar pelo perfil do cliente. Através do perfil do cliente, onde você aperta um botão e instantaneamente ela vai conseguir fazer uma análise de altíssimo nível, dando absurda segurança para você com relação a limites a ser concedido, a venda a ser aprovada, especialmente o limite a ser dado, a ser disponibilizado para esse cliente. E você vai administrar, vai calibrar adequadamente a inadimplência que você vai gerenciar na sua loja. Como assim calibrar a inadimplência? Veja bem, para você zerar a inadimplência é a coisa mais fácil do mundo. É só você não vender a prazo. Então, você não vendendo a prazo, você zera a inadimplência. Não tem inadimplência. Por outro lado, o seu faturamento cai, a margem cai, você atrai um perfil de cliente, como a gente já comentou aqui. Então, como que eu faço para alavancar? Bom, seria... Vou comparar com a energia elétrica. Bom, se eu desligar as luzes, desligar o ar-condicionado no verão, deixar a loja... Enfim, economizando bastante a conta de energia, eu vou baixar a despesa. Não é verdade? Por outro lado, as minhas vendas vão despencar. Por quê? A loja vai ficar desconfortável, vai ficar escura, vai ficar ruim de trabalhar para a própria equipe, desmotiva a equipe, etc. E tal. Então, você vê que é uma economia que, na verdade, não é econômica. Ela pode se tornar, inclusive, um gasto a mais. Por quê? Porque vai derrubar o faturamento. Então, é importante que eu calibre adequadamente o meu gasto com a energia elétrica na proporção do que ela agrega de faturamento, do que ela melhora da performance da minha loja. Não é verdade? O crediário é a mesma coisa. Então, você precisa calibrar qual é a inadimplência adequada que vai ser rentável para você alavancando o faturamento. Então, isso é perfeitamente possível porque a meu crediário ela dá perfis para você. Esse cliente é um cliente perfil A, a tendência de inadimplência é 2%, 3%, esse aqui e assim por diante. Então, ela permite que você fale bom, eu vou até aqui porque aqui eu estou calibrando, estou alavancando o meu faturamento e você tem condições de fazer uma gestão de alto nível com uma ferramenta que está inteiramente à sua disposição e te dando velocidade, te dando segurança e mais do que nunca reduzindo os seus custos. Ou seja, você só não melhora a sua operação se não quiser. Então, se você ainda não é cliente da meu crediário, venha, solicite um orçamento, peça uma demonstração e você vai ter ferramenta, redução de custos, tecnologia à sua disposição e um atendimento show de altíssimo nível. Beleza? Então é isso, é tudo de bom, eu recomendo, é por isso que eu estou aqui. Vejo você por aí, sucesso e não perca a sua oportunidade. Um grande abraço.